A Agência Estadual de Vigilância e Saúde de Rondônia, a Gevisa, autorizou no fim da manhã desta quarta-feira a redução do intervalo da segunda dose da vacina AstraZeneca e a Pfizer. Segundo o ofício assinado pela Gevisa e enviado ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, a segunda poderá ser aplicada nos seguintes prazos. 45 dias para a AstraZeneca e 60 dias para a Pfizer. Anteriormente, os dois imunizantes tinham 90 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Ainda segundo o ofício da Gevisa, a pasta vai emitir uma nota técnica sobre a redução, mas ainda não informou quando. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda 12 semanas, mas o prazo foi encurtado por gestores de vários estados do país, que buscam ampliar a proteção à população contra a variante Delta do coronavírus. Estudos recentes mostram que a AstraZeneca e a Pfizer oferecem uma boa resposta imunológica contra a variante Delta.